galera do bonsai sul de minas fazendo mais um vídeo está passando para vocês como fazer uma pasta cicatrizante é muito boa para a gente usar aí na nossa arte do bonsai quero mandar um abraço também para o rui lá dos estados unidos abração aí rui sempre dá maior apoio para mim sempre ligado aí no canal e quero deixar também agradecimento ao mcdonald fernandes do abc do bonsai que foi o precursor dessa pasta aí dessa pasta cicatrizante eu apenas incrementei alguns ingredientes e ficou nota 10 galera já tem bastante tempo que eu uso e passando para vocês aí receita confiram aí e não esqueçam de deixar seu joinha no vídeo se inscrever no canal que isso aí sempre ajuda bastante a gente vamos lá segue a lista de material para a gente fazer nossa pasta 20 gramas de canela em pó 10 gramas cada pacotinho uma graxa de sapato na cor marrom é um tubinho de tinta nanquim na cor preta é um tubo de cola madeira de 100 gramas um tubo de pasta de dente na cor branca sem ser aqueles coloridos aquela pasta de dente branca mesmo de 90 gramas uma colher uma seringa aqui eu tô usando uma uma seringa de 5 ml mas se tiver uma seringa maior vai ser bem melhor e um recipiente para poder misturar tudo vamos lá agora no processo de misturebas galera negócio seguinte vou pegar meu tubo de cola madeira vou despejar ele dentro do recipiente que eu vou misturar não pega copo da esposa copo da mãe copo da tia para poder fazer isso esse recipiente aqui vai ser não vai poder ser utilizado para alimentação depois essa canequinha aqui eu já utilizo ela é para esse tipo de coisa mesmo pegar substrato fazer mistureba joguei minha cola aqui dentro beleza joguei minha cola agora eu vou jogar meu tubo de pasta de dente nós não vamos descartar o tubo a gente vai usar o tubo depois vamos jogar o tubo todinho aqui dentro depois galera vou explicar porque é de cada ingrediente desse aqui para a gente poder fazer a nossa pasta ok joguei joguei meu tubo de pasta de dente até a ultima gota agora eu vou jogar a minha canela em pó canela dá um cheirinho gostoso galera gostoso mas gostoso mesmo 20 gramas de canela em pó joguei tudo aqui agora vem a parte galera perigosa que é a parte de derreter a graxa de sapato a gente pode utilizar um fogão para tá derretendo isso aqui no caso aqui eu vou utilizar uma sarico mas veja bem assim isso aqui é altamente inflamável se pegar fogo e jogar na água é pior então muito cuidado é ao fazer a pasta ficar líquida aí cuidado mesmo aqui vou segurar minha latinha vou utilizar essas orelhinhas aqui ó vou segurar minha latinha e com o maçarico geralmente muito bom sair isso aqui o maçarico desse aqui eu vou manter longe para ir derretendo aos poucos a minha pasta tá vendo já começou a borbulhar a gente tem que ir bem aos pouquinhos porque senão pega fogo ó veja só como é que a coisa muda vira aí o fogo pegando então manter a calma e outra se pingar na mão tá quente depois que a gente vê que ela tá líquida importante ela tá toda líquida a gente vai despejar ela junto com os outros ingredientes devagar e sobrou nada na lata rapidinho enquanto a pasta ainda tá quente a gente vai pegar aquela colher que você pegou escondido vai começar a misturar tudo aqui pasta de dente canela graxa de sapato é mais o que mesmo aquelas coisas tudo que eu falei no início lá então aqui a gente vai misturar bem misturar bastante é jogo mas você não colocou a tinta nanquim aqui no caso nós estamos com uma tinta nanquim preta é a tinta nanquim não precisa ser ela vai servir para dar é coloração e tonalidade uma tonalidade uma coloração a mais na nossa pasta aqui ela tá ficando dessa cor aqui ó meio amarronzada a minha tinta vai fazer com que a minha pasta fique um pouco mais na tonalidade cinza uma cor mais escura aí vai depender de você da cor que você vai querer se caso você quiser usar uma tinta nanquim na cor marrom ou uma tinta na cor verde aí vai do seu gosto aqui eu estou utilizando a tinta nanquim na cor preta porque nanquim é uma tinta que tinge muito ela tem um poder de tingimento muito grande então eu quero uma pasta aqui mais acinzentado com um tom mais escuro então eu vou utilizar um pouco mais de tinta nanquim eu já fiz na cor verde eu já fiz na cor marrom então essa aqui eu vou fazer com uma tonalidade mais cinza que é a tonalidade que é que tem a maioria dos troncos das cascas dos troncos das árvores tá virando tipo uma massa mesmo e aqui galera o negócio é misturar mais bem misturado ficar melhor e aí pronto essa aqui vai ser a minha pasta cicatrizante certo? isso aqui é a coloração agora o que vai acontecer eu vou pegar esse tubo de pasta de dente vazio e vou lavar ele vou colocar água lavar bastante tirar a água que a gente vai usar ele agora para poder guardar a nossa pasta cicatrizante nós vamos ver como que a gente vai fazer isso aí agora aqui pessoal vem uma parte chata agora aqui vem uma parte que a gente lambreca um pouco a mão por isso que eu disse que uma seringa maior seria melhor a gente vai tirar o embolo da seringa né então a gente vai colocar a pasta por trás aqui da seringa porque se a gente por frente ela não vai conseguir sugar então a gente vai com muita paciência colocar aqui a nossa pasta dentro da seringa aí já dá para ver que se a gente conseguir uma seringa maior vai ser bem mais fácil da gente fazer encher a minha seringa sobrou um espacinho que eu preciso por causa do embolo né coloquei uma embolo peguei meu tubo de pasta de dente vazio coloco a seringa na boca e na boca do tubo e coloco a minha pasta lá dentro não necessariamente a gente precisa utilizar o tubo para poder guardar a pasta talvez você possa aí ter um outro método para poder fazer isso né você pode aí conseguir um outro método guardar em um outro recipiente eu gosto do tubo porque eu não sou de ficar gastando dinheiro o tubo já está aqui então vou utilizar o tubo a gente vê que fica uma pasta bem fica tipo uma massinha muito interessante não gruda não faz sujeira a não ser que você pregue ela em locais porosos então galera este vai ser aí o procedimento coloquei a pasta na minha seringa coloquei um embolo é um pouquinho duro para poder sair veja bem se você quiser ir em lugares de que vende essas coisas para aniversário de criança também vende algumas bisnaguinhas que dê para guardar a pasta se você não quiser ficar com a marca aí da da pasta de dente e este é o processo mais uma dica em cima disso tudo aqui pessoal é se você achar que a pasta está muito macenta né muito dura você pode estar adicionando um pouquinho de água né só um pouquinho a gosto né e misturar bem que a pasta ela vai ficar isso aqui ó ela vai ficar uma massa né eu não utilizo a água mas talvez alguém aí vai querer fazer ela um pouco mais mole né eu prefiro ela mais firme porque ela não suja essa é uma pasta que ela só vai colar naquilo que você pressionar ela então se você colocar a água ela vai ficar aí um pouco mais uma liável se você quiser ela bem líquida você vai fazer colocar mais água mas eu utilizo da maneira anterior aí que a gente fez e o processo de fabricação é o mesmo depois da pasta pronta pessoal o tubinho fica cheio eu já tive pasta aí que eu já armazenei aí por mais de ano com bons resultados sem problema algum acredito que pode ficar guardado bem fechadinho e por uns dois anos tranquilo o tubo de pasta de 200 a gente usa para guardar só descampar e tá aí a nossa pasta para a gente usar aqui foi o rendimento um tubo eu utilizei também aqui é uma coisinha que vende para os aniversários de criança que deu aí também para me guardar um pouco de pasta essa pasta aqui pessoal como a gente vê ela fica uma pasta bem bacana da gente lidar com ela fica tipo uma massinha não faz surgir mas quando ela entra quando a gente vai usar que a gente pega a quantidade necessária para usar e coloca no local e pega sol vai acontecer aí o endurecimento e ela vai fazer o papel dela aqui também essa aqui ela já ficou um pouco mais mole que eu coloquei a água conforme a dica vocês podem ver que ela já não fica aquela bolinha quando a gente coloca a água aí aqui só para mostrar para vocês agora pessoal vamos entender o porquê de usar os nossos ingredientes as marcas não tem relevância aqui são apenas marcas aleatórias que eu comprei aí no mercado pode ser usado outras marcas também a pasta de dente ela é bactericida e fungicida e ela contém flúor então ela vai combater e eliminar aí os fungos da área do corte da nossa planta a graxa de sapato ela vai servir aí como uma massa né ela vai ajudar aí a não infiltrar a umidade no nosso corte ela vai selar o nosso corte e vai ajudar na hipermeabilização do nosso corte a canela também vai fazer o papel de agente de bactericida e fungicida além de dar essa textura que a gente viu aí na nossa massa né ela ajuda aí nessa textura no endurecimento e na junção aí também de todos os ingredientes a tinta que a gente usou é apenas um pigmento pra gente poder dar coloração a nossa pasta mas o que está faltando a cola madeira a cola madeira também vai ser um selante que vai ajudar a tudo se endurecer em contato com o ar né depois de usado e ajudar também aí na selagem e na hipermeabilização do nosso corte então galera se inscreve aí no nosso canal dá um joinha pra gente aí agradeço de montão quem puder compartilha o vídeo no facebook no whatsapp eu peço essa força pro canal aí que fico bastante grato abraço aí até mais tchau 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 tchau